Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabos Além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos Eu garanto que tu vai curtir Enfim, é para começar falando então da skin do Miausco, das Miauravilhas Que ela já foi liberada, tá? A skin extra aí da temporada foi liberada hoje de manhã Você já pode estar fazendo aí as missões Vocês estão vendo na tela todas as missões Tanto da página 1 como também da página 2 A página 1 você consegue ali tela de carregamento, envelopamento, música do lobby E na página 2 mais 5 recompensas do conjunto da skin também E tem uma missão que muita gente ficou estranhando Achou que pode ser um erro da época, mas não é, tá ligado? Que aquela missão ali da segunda página, a missão do meio Sofra eliminações em diferentes partidas Em 9 partidas diferentes É basicamente você ser eliminado, é muito fácil Mas enfim, a missão está certa Porque tem uma certa referência, já que é skin de gato Aquela história toda de gato morrer e tudo mais Então a Epic Games está fazendo uma missão Que todo mundo pode fazer com facilidade Acho que foi exclusiva para mim, tá ligado? É muito mais fácil uma missão dessa do que de eliminar oponentes Se encaixa muito mais com o meu padrão de gameplay Mas enfim, se você já pegou a skin Comenta aí se você curtiu ela ou não Pelo que eu vi, muita gente está gostando A galera pegou a skin e tudo mais Eu também achei a skin bem legal, tá ligado? Eu falei que acho que o único defeito da skin do Miausco De verão foi ter sido a skin secreta Porque a gente sabe que não vai participar muito Da história do jogo Tem a ver com o verão Que é meio que o tema aqui da temporada Então a Epic fez para lançar no meio do evento de verão Mas não sei, acho que poderia ser outra skin A mais envolvente com a história do jogo Mas falando da aparência do personagem Eu achei bem legal, né? Afinal estamos falando do Miausco Então para a skin ficar feia Teria que fazer um trabalho inteiro para estragar ela A Epic Games mandou muito bem nessa versão de verão E outra coisa com relação ao verão A novo fundo do lobby Que ficou muito lindo na minha opinião Acredito que esse fundo vai ficar até o final do evento Dia 18 E a Epic Games caprichou demais, tá ligado? Ficou até mais bonito do que alguns lobbies Que a gente teve em temáticas aí de temporadas até A Epic Games mandou muito bem na minha opinião E outra coisa, mano É uma recompensa do clube, né? Que eu não falei aqui no canal Mas importante para o pessoal que possui o clube Fortnite Tem que logar, né? Durante qualquer dia do evento Até o dia 18 Que você consegue na sua conta Essa mochila de graça da bananinha E a mochila é muito legal, né? Tem a versão dela padrão Que é a bananinha amarela E a versão dela vermelha, né? Que é como se fosse ali uma pimentinha também Então na Epic Games fazendo Trazendo, né? No caso, essa recompensa para o pessoal do clube Mas você tem que logar Para pegar a recompensa, tá? Se você é só assinante do clube Mas não logar no evento de verão Você não consegue ela Então tá aí o aviso E eu quero discutir agora um assunto polêmico Que é sobre a comunidade ser preconceituosa Racista, principalmente Eu já comentei sobre esse assunto recentemente Aqui no canal, inclusive Porque a Epic Games tinha removido alguns itens, né? Com temática de macaco, de banana Porque o pessoal usava de forma pejorativa A galera ia lá e eliminava algum pro-player Algum conhecido Ou qualquer eliminação aleatória E mandava, né? O emoji do macaquinho A dança do macaco Spray de banana A gente sabe, né? Que infelizmente o pessoal tem essa mentalidade Alguns pro-players, inclusive Já tinham avisado um tempo atrás Né? Pra Epic que isso tava acontecendo E os itens foram removidos De torneios dentro do jogo Mas o que acontece? Agora tá rolando um campeonato bem famoso Chamado Gamers 8 Que é um campeonato, né? Que tem classificatória Tem convidados e tudo mais E não acontece, tipo Dentro do jogo em si, tá ligado? Ou seja As partidas desse campeonato Acontecem em lobbies comuns Organizados por eles Ou seja Esses itens que a Epic Games removeu De torneios Com temática de macaco de banana O pessoal pode usar Certo? E o que acontece? Numa cena bem rápido Deu pra ver, né? O câmera ali filmando Alguns pro-players O monitor deles e tudo mais Assim como acontece Em qualquer campeonato E deu pra ver Um pro-player ali Um convidado, enfim Usando Um emoji de macaco E foi uma cena muito rápida Tá ligado? E bem nesse meio tempo Deu pra ver o cara usando A gente pode ver no monitor da direita Que ele usa o gesto ali Em direção ao outro player Que tá fazendo uma dancinha ali Tudo mais E tipo, a galera fala Ah, o cara não pode nem mais usar O gesto agora ali, né? Tipo, emoji e tudo mais Só que, mano A gente sabe Por que que ele usou Enfim, dá pra ver A gente sabe que Que o pessoal se comporta Dessa forma E outra coisa, né? Tipo, esse tipo de item Tá removido De modos torneios do jogo E agora nesse campeonato Como tá liberado, né? Já que é em lobbies comuns A galera, tipo Tem a chance de usar de novo E a galera continua usando É inacreditável Parece que o pessoal, tipo Não entende Não sabe como se comportar É um negócio que eu acho ridículo Tá ligado? E outra coisa Foi numa cena bem rápido ali Que o cara tava filmando Foi bem rapidinho essa cena E já deu pra ver o cara usando O emoji do macaquinho Imagina só o que não acontece Fora das câmeras ali, né? O pessoal deve usar muito E muito mais isso Enfim, né? Só compartilhando com vocês É mais um caso A Epic Games Tem ciência disso Eu acho que eles nunca mais Vão trazer itens com essa temática Infelizmente Assim, né? Do pessoal poder Fazer pra outros players Tá ligado? Eu acho que tipo Skin de macaco Assim, a ver com o baranão Também Vai chegar Mas eu acho que itens assim Que a gente faz Pros adversários Como gesto Como também ali Figurinha, spray Eu acho que talvez Não cheguem mais no jogo Com essa temática De macaco, de banana Porque a Epic Games Já entendeu que a comunidade Não tem mentalidade De pessoas normais, né? A galera simplesmente quer Quer ficar sendo racista A qualquer momento Enfim, né? Infelizmente Só queria mostrar pra vocês Mais um caso aí Que aconteceu na comunidade Agora num campeonato bem sério Pode comentar o que você achou Disso aí também E uma coisa que muita gente Tá discutindo aí também É sobre o evento de verão A boa parte da galera Tá achando que esse evento Foi muito, muito fraco, né? Inclusive Muita gente falando Que é o pior evento de verão Até hoje do jogo E esse meme aqui Postado no Reddit Teve muitos comentários também Muitos likes Porque Pelo jeito a galera Concordou, tá ligado? E o meme diz basicamente o seguinte Tá aí o miauzco Felizão Se perguntando Quais modos por tempo limitado A Epic Games vai trazer Um evento de verão Ou até mesmo Quem sabe Algumas armas legais Poderiam voltar Aí embaixo Tipo Como se fosse a Epic Games He he Aí só colocando Sorvetinho de volta Tipo O evento de verão Teve ali algumas mudanças Do mapa A gente teve a chegada Do miauzco de verão Sendo skin secreta Mas questão de gameplay De fato Só teve a volta Do sorvetinho E não teve nenhum modo O modo por tempo limitado O modo por tempo limitado Que era uma coisa Que marcava bastante Os eventos Uma vez Que muita gente gostava E tipo O modo criativo 2.0 O criativo no geral Acho que mudou bastante Essa questão dos eventos Do jogo Porque a Epic Games Uma vez Realmente como não tinha O modo criativo Não tinha tantos mapas Diferentes Para o pessoal jogar A Epic sempre trazia O mapa Ali por tempo limitado O modo por tempo limitado Durante um evento Ali sazonal E tipo Ultimamente Isso não vem acontecendo mais Eu não acho que tipo No próximo evento de verão No próximo evento de Natal Halloween seja o que for Vai ter modos Por tempo limitado Chegando assim Com frequência A gente tem um modo lá De Halloween Que é bem conhecido Do Rei da Tempestade Que a galera gosta também Mas tipo Num modo geral Eu acho que os eventos Mudaram bastante Por conta Aí do modo criativo Questão de mapas E tipo Os itens realmente A Epic Games Não está trazendo De volta assim Ultimamente O evento de Natal A Epic sempre também Traz os mesmos itens De volta ali Com temática natalina Nada assim Muito diferente Então pra mim Eu não me surpreendi Com essa falta de criatividade Vou dizer assim Nesse sentido Pela Epic Porque os últimos eventos Já foram mais ou menos Nesse sentido Mas enfim Comentei também O que você achou Do evento de verão Desse ano Se foi fraco Tudo Questão de aí De modo por tempo limitado Não teve Mudança em gameplay Mudança no mapa Se você achou ruim Itens de graça Enfim Pode comentar a sua opinião No geral Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Do game Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui Obrigado.